Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre novidades da Eudora e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Eudora que eu vou falar com vocês é a nova linha Nini Skin, tá? Que é da Nina Secrets junto com a Eudora, tá bom? Então aqui, gente, eu vou falar com vocês do demaquilante, Cleanse Oil, tá bom? Gente, eu vou falar do hidragel, vou falar com vocês da máscara esfoliante e eu vou falar também do gel de limpeza. Antes de mais nada, eu já pedi pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de conteúdo, tá? Gente, aqui tem os produtos, né? Todos eles são assim, rosinhas e branco. Então a gente tem aqui o gel de limpeza, tá? Tem aquele aplicador clássico. Tem aqui, é igualzinho, né? A máscara esfoliante. Igual do gel de limpeza. Aqui tem o Cleanse Oil, né? Que ele é em Pup. Tem essa proteção, mas ele acaba vazando muito, principalmente aqui embaixo, tá? Então esse aplicador não segura muito bem, não. E aqui a gente tem o hidragel. Ele é bem parecido com o hidragel que a Eudora tem, né? Só que aquele é azul e esse aqui a gente tem tons de rosa. Bom, gente, essa linha aqui, tá? Ela pode ser usada pra todos os tipos de pele, né? Se é pra pele sensível, é bom consultar aí o seu médico, tá bom? Ver se você pode usar, mas pode ser pra todos os tipos de pele, inclusive pra pele oleosa, que é o meu caso. Minha pele é oleosa, não tanto assim, mas é, tá? Inclusive eu tô naquele período do mês que eu fico até com algumas espinhas no rosto e tudo mais, né? Porque minha pele já é mais oleosa. E lembrando que é pras pessoas a partir dos 18 anos, tá bom? Bom, gente, a linha como um todo, né? Todos os produtos têm a tecnologia Skin Secrets, né? Que é tipo um segredo aí da dona Nina com o dona Eudora. Que na verdade, gente, é um composto de ativos hematológicos de alta eficácia, tá? Como o pentiniglicol, né? Que é essa palavra bem complicadinha que eu não sei se pronunciei corretamente. Ele vem da cana de açúcar. Ele melhora, gente, a hidratação e a permeação de outros ativos na pele. Além de ter propriedades antimicrobianas. Além disso, misturado com este composto, a gente tem a niacinamida, que é mais conhecida como vitamina B3. É um ativo prebiótico que uniformiza o tom da pele, melhora a barreira, proteção e equilibra a quantidade de oleosidade da pele, tá? Então, juntos, gente, esses ativos, né? A niacinamida, mas o pentilenoglicol, eles aumentam a hidratação da pele, né? O equilíbrio e melhora a barreira da pele, tá bom? Bom, gente, seguindo o passo a passo da linha, a primeira coisa que você vai fazer, que a gente vai fazer no caso, é você usar Cleanse Oil, tá? Lembrando que ele também é demaquilante, então você pode usar ele pra tirar a maquiagem. É importante você usar ele antes de você usar o sabonete, tá? Apesar dele ser um óleo não comedogênico, né? Acho que é assim que fala, é, não comedogênica, né? Que não obstrui os poros. Mesmo assim, é um óleo que você vai aplicar no rosto, tá bem? Então, você vai pegar uma quantidade dele, coloca nas mãos, você vai passar, dá uma esfregadinha no rosto, né? E depois é importante você enxaguar. E com função de demaquilante, a região que a gente sempre usa mais maquiagem, costuma ser os olhos, você pode aplicar ele que não arde nos olhos, tá? E ele tira super bem maquiagem, gente. Cleanse Oil pra tirar maquiagem, é maravilhoso, tá? Ele remove as maquiagens, tá? Até as mais difíceis, as de longa duração, as maquiagens à prova d'água. Ele também tira as impurezas da pele, de poluição, resíduos do protetor solar. E claro, né? Ele tira bem a oleosidade da pele, sem deixar com o aspecto ressecado, tá? Além de toda a tecnologia Skin Secrets, ele tem na fórmula dele óleo de jojoba, que é um removedor de maquiagem natural, que ajuda a limpar a pele, sem obstruir os poros e mantendo-a hidratada. Também tem o rosa de mosqueta, que é rico em vitaminas e propriedades antioxidantes, tá? Então eu gostei muito dele, ele tira super bem a maquiagem, gente. Eu tô gostando muito de usar ele nesses últimos dias. Gente, aqui tem três maquiagens, tá? Pra gente testar o Clicioi, né? Então a gente tem aqui o batom Power State da Dona Avon. Eu peguei essa cor aqui, que é o marrom luxo. A gente tem um delineador em gel e uma sombra. Ó, gente, como ele vai tirando bem a maquiagem, tá? Claro que ele dá aquela espalhada, depois tem que enxaguar, mas ó como ele tira o batom. Tá vendo? Que é bem difícil de sair. Gente, eu vou passar um agudãozinho pra vocês verem, tá? Mas enxaguando lá já sai tudo. Ele tira super bem a maquiagem. Segundo passo, a gente vem com o gel de limpeza da Nina, que eu tenho usado ele aí nos últimos dias, tá? Tanto de manhã, tanto à noite. Ele tem aí, né, uma textura em gel. A Dona Avon coloca que ele faz uma espuma cremosa. Eu não sinto que ele faz tanta espuma, mas sim, eu sinto que ele limpa bem o rosto, sem deixar com o aspecto ressecado ou sem agredir. Ele também tira bem a oleosidade da pele, tá? Pelo menos a minha ele tirou bem. Também é um produto indicado pra peles com acne, né? Até porque, tá falando, eu tô até com um pouquinho. Então a gente vai usar, como você usa aí o seu sabonete, né? O rosto úmido, você aplica nele. Vai dando aquela massageada pra dar uma leve espumadinha, né? Não sentir que faz tanto. E depois você enxágua. Além da tecnologia Skin Secrets, ele tem na fórmula dele ácido salicílico. É um poderoso adstrigente, né? Então é super indicado aí pra pele com acne, que é o que eu tô bem necessitada no momento. E tem extrato de pepino que deixa a pele aí profundamente limpa e fresca. Bom, gente, o terceiro passo, a gente usa a máscara esfoliante enzimática, tá? Esse aqui é um produto que você pode usar de duas formas. Você pode usar ele como máscara ou você pode usar ele como esfoliante. Bom, gente, em ambas as ocasiões você vai usar ela no rosto seco e limpo, tá? Depois que a gente fez aqui esses passos. Então como máscara, o que você vai fazer, tá? Você vai aplicar uma quantidade uniforme no rosto. Uma quantidade média, tá? Que cubra bem aí o seu rosto. Você vai deixar ele no seu rosto de 7 a 10 minutos ou até secar totalmente. E lá na água corrente você vai tirando ela, gente, em movimentos circulares, tá bom? Lá na água corrente depois que passar o tempo. Como esfoliação, você vem aplicando no rosto com movimentos circulares pra fazer a esfoliação e depois a gente vem e enxágua, tá? Bom, gente, eu vou aplicar aqui com vocês como máscara pra vocês verem, tá? Amores, como dá pra vocês verem aqui, ó, ele tem bastante desses pontinhos pretos, né? Que eu acho que é a casca de cor que dá pra fazer a esfoliação, tá vendo? Tem bastante, ó. Então agora eu vou esperar o tempo dele aí, tá? De 7 a 10 minutos. Gente, deu 10 minutos, ó, tá sequinho, tá? Eu vou lá enxaguar no banheiro. Amores, eu tirei aqui, ó, tá? Ela deixa até mais fácil pros cravinhos saindo, tem um saindo já, ó. Bem do? Deixa a pele aí lisinha, macia, tira bem oleosidade. Deixa alguns cravinhos bem fáceis pra sair. Bom, gente, a máscara promete eliminar as células mortas, sem agredir, sem ressecar, tá? Eu sinto que a pele, depois de um tempo, você começa a sentir ela um pouco mais ressecada, assim. Desabstrui e reduz a aparência dos poros. Ajuda a desabstruir bastante, inclusive fica bem fácil pra você tirar. Reduz e controla a oleosidade da pele por até 6 horas, tá? E fica assim, dá pra ver, que tira bem aquela cara de oleosidade. Estimula a renovação, mantém a hidratação, tá? A hidratação, a gente sente um pouco a pele pegandinha, mas seca, tá? Então não é tão hidratante assim, não. E uniformiza o tom da pele, tá? Então, como dá pra ver, isso faz de forma eficiente. Bom, gente, a máscara, né, além dela ter a tecnologia, ela também contém argila branca, casca de coco e extrato enzimático de abacaxi, tá? Gente, essa máscara, ela promove uma esfoliação física, química e enzimática, tá bom? A física, gente, é no atrito mesmo, né? Então, ela tem casca de coco e argila branca, né, que são os pedacinhos mais granulosos que em contato com a pele faz a esfoliação. Química, gente, é através do AHA, que são alfa-hidroxidáxicos que permeiam o tecido, removendo as camadas mais externas da pele, estimulando, assim, gente, a renovação e o crescimento celular da pele. Enzimática, gente, ela utiliza enzimas do enzimático de abacaxi, que são um grupo de substâncias orgânicas de natureza totalmente proteica para digerir o acúmulo de células mortas. Essa máscara, gente, ela é maravilhosa, tá? Quando eu uso ela somente como esfoliação, eu não sinto a minha pele ressecar. Quando eu uso ela como máscara, sim, aí eu sinto a minha pele um pouco ressecada, necessitando de uma hidratação, tá bom? Mas de resto, eu gostei muito dela. Último passo, a gente tem o hidragel, né, que eu estou usando ele aí. Você pode usar tanto de manhã, tanto à noite, tá? Deixa eu até aplicar com vocês aqui. Em textura, ele parece muito o próprio hidragel que a Eudora tem, aquele azulzinho que eu gosto muito, tá? Só que esse aqui é toda a linha bem cheirosinha, que é um cheirinho frutal chipre, né? É um cheirinho bem gostosinho, hidragel, um pouco que você sente mais o cheiro. Gente, eu passei desse lado pra vocês verem em comparação com esse, tá? Então ele já dá aquela hidratação, luminosidade, ó, tá vendo? E ele já é absorvido super bem na pele, super rápido. Então a máscara deixa a pele opaca, tá? E esse aqui ele já deixa a pele mais iluminada e hidratada. Inclusive ele é um ótimo produto pra você usar na pré-maquiagem. Ele é maravilhoso como pré-maquiagem, tá? Ele é absorvido super rápido também. Ele contém na fórmula dele aí ácido hialurônico, ajuda a preencher as linhas finas e as rugas. Ele retém a hidratação e auxilia na recuperação da pele. Tem a provitamina B5, que é o pantenol, que renova, melhora e uniformiza o tom da pele, tá bom? Então além de hidratar, ele tem aí esse tratamento também. Gente, eu gostei muito, é maravilhoso, tá? Eu amo esses produtinhos, esse hidragel é incrível. Deixa a pele macia, viçosa e hidratada, sem deixar com aspecto pesado, tá? Ótimo como pré-maquiagem, ótimo. Olha a diferença, gente. Lembrando que todos os produtinhos, gente, são veganos e é cruel free. Eu vou deixar a fórmula deles aqui, vocês pausam pra vocês lerem. Bom, amores, eu amei demais essa linha de skincare, tá? Ela é maravilhosa, deu super certo na minha pele pra mim, tá? Vou falar o preço aqui com vocês. A gente tem o gel de limpeza, que ele vem com 100ml, e no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele custa R$29,99. E eu acho que ele tem, sim, uma boa durabilidade, porque pouca quantidade dele já resolve, tá? Esse Cleanse Oil é maravilhoso, ele vem com 110ml, e no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá custando R$49,99. A gente tem aí a máscara esfoliante, né? Ela tá custando R$42,99, e vem com 75g. E o hidragel vem com 30ml. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá custando R$59,90, tá? Tem a opção do kit inteiro também, que você paga por R$159,99. Não é barato, gente, mas vale muito, muito a pena, tá? Principalmente o hidragel, o Clicioi é maravilhoso, gente. A máscara também eu gostei muito, principalmente como esfoliante, tá? Eu amei demais, gente. Muito, muito. Gostei bastante. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, ter novas gestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Escreve no canal pra você não perder nem o vídeo novo que sair. E é isso. Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.